Não fica bem A gente passa bem E o outro caristia Ainda mais Quando se sabe Por fazer e não se faz Como fruto Do amor de Cristo Fruto do seu compromisso Vendeu o homem O que tinha E repartiu Era o seu nome Barnabé natural De Chifre Também chamado De José Da consolação Homem convipidoso Cheio de Temor e fé Mãe de Deus E quando o salvo E quando a igreja se espalhou Por todo o canto Por todo o canto que havia Por providência Sim, por mão de Deus Chegou a noite ao fim Precisando de um pastor Cheio de E quando a igreja se espalhou E quando a igreja se espalhou Obrigado.